Olá a todos! Hoje eu gostaria de fazer para vocês um convite muito, muito, muito especial. Eu gostaria de convidar vocês para participarem da amostra de arte da artista plástica Ângela Costa, chamada Máscara Arte. Eu acompanho o trabalho da Ângela Costa há bastante tempo, mas é uma excelente artista, um coração enorme. Eu sempre falo que o profissional não é somente profissional profissionalmente, ela também tem que ser uma boa pessoa. Quando digo boa pessoa, tem mais responsabilidade com a sociedade. Se a gente tiver as pessoas filantrópicas, mais pessoas filantrópicas, mais pessoas menos interessadas em crescer sozinho, nós temos um mundo melhor, na minha opinião, e a Ângela é uma pessoa que eu posso te garantir por experiência própria, que é uma pessoa de um coração sem limites. Contudo, o verdadeiro motivo de que eu estou fazendo a divulgação do trabalho dela nesse canal, não é somente porque eu tenho uma admiração e respeito por ela, mas também porque ela respeita o nosso trabalho de biomatemática. Eu vou deixar na descrição do vídeo, um evento científico que eu organizei, e esse evento científico, ele deu 4, ele deu para gente de presente para esse canal, 4 vídeos ou 5 vídeos, eu vou olhar e deixo tudo na descrição do vídeo para vocês. Mas 4 a 5 vídeos desse canal foram produzidos em evento científico e a Ângela ajudou a financiar esse evento. Eu vou deixar também a descrição do vídeo para vocês, o site que mostra a ali as pessoas contribuíram de forma em financiamento coletivo para que o evento, para que a minha participação no evento, o evento na verdade era um outro evento grande, aí teve a sessão de biomatemática e inteligência computacional, o site eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, e a forma que eu consegui para poder participar do evento foi fazendo financiamento coletivo. E a Ângela foi muito generosa, ajudou nesse financiamento, então além de ser uma artista excepcional, ela também respeita os trabalhos alheios. Vale notar que não existe essa diferença entre arte e matemática, não é tão grande assim, eu participei de um evento científico aqui na Inglaterra, em Northam, sobre biomatemática, um evento muito importante, e lá tinha uma revista científica especializada em trabalhos artísticos e biomatemática. Tem também pessoas que eu conheço que fazem poesias, inclusive ganharam prêmios relacionados à biomatemática. Então sim, essa diferença, essa separação entre arte e ciência é uma coisa mais recente. E na minha visão, os dois estão conectados. Eu acho que a arte ajuda o cientista a pensar, o próprio Einstein reconheceu. Einstein, segundo conta-se as histórias, ele chamou um prêmio Nobel de poesia e tentou entender como que a poesia pensa, e ele chegou à conclusão de que ele pensa de forma iguais. Então seja, a exposição, ela é, segundo a Angela falou, ela é virtual e também acho que pode ser presencial também. Ela vai ser, vou deixar a descrição para você, a abertura é 3 de maio, ou seja, já está aberta, já está lá aberto. Eu vou deixar para vocês que são toda a rede social da Angela, potenciais vídeos que ela me mandar que eu consegui disponibilizar para vocês. Mas o mais importante agora é vocês saberem que a arte está lá, visita por favor o Instagram dela, deixa like lá, deixa comentários, participe da exposição e faça o que a Angela fez por nós, ela prestigiou o nosso trabalho ajudando financeiramente e agora é nossa vez de prestigiar o trabalho dela também, indo lá e dando o nosso suporte. Esse vídeo foi em português, porque assim como é no Brasil, mas talvez eu faça, talvez em inglês também se eu sentir necessidade, mas vamos ver. Então, esse foi o evento, assim, aqui foi a campanha de arrecadamento coletivo, várias pessoas contribuíram, esse evento ocorreu em Niterói, ele foi parte do Encontro Nacional de Inteligência Computacional, ele chamava Saibiu Sibic, foi criado por mim, eu gostaria muito de criar a próxima edição desse evento, segundo o Saibic, Saibiu, seria muito legal poder criar a segunda edição. E aqui estão as pessoas que ajudaram, entendeu? E a Angela tá aqui, ó, ela tá aqui, tá vendo? Eu e ela, eu vou deixar na descrição pra vocês também, aqui tá a rede social da Angela, mas ela tá aqui com o amigo aqui, tá vendo? Ela tá do meu lado aqui, a pessoa que ajudou, ajudou a contribuir. Então é isso, pessoal, eu vou pedir que vocês dêem um pulo lá, se tem alguma coisa pra mostrar pra vocês, então essa campanha de arrecadamento coletivo, essa é a vou deixar na descrição pra vocês, aqui tá a Angela, com o trabalho dela excepcional, que foi a exposição em Mariana, eu participei, muito bom, eu totalmente, só super recomendo. E é isso, pessoal, acho que a gente tem que se unir, ciência não tem limite, ciência sem fronteiras, e vamos que vamos, e é isso aí, abração pra todos. Tchau, tchau.